Janeiro, dezembro, que a gente precisa pagar 10 terceiro, que a gente precisa pagar mais coisas. Aí na hora que a gente está mais apertado. Quem vai sempre ao centro da cidade tem medo. Dona Ilda já foi assaltada e não descuida da bolsa. Então eu ponho a bolsa sempre pra frente, né? E vou segurando e vou olhando, né? Prestando atenção. Olha a bolsa aqui, ó, pra frente e sempre preocupado com as pessoas que seguem a gente na rua, olhando, espionando, né? Isso a gente tem que tomar cuidado. Na reunião que contou com a presença do secretário de segurança pública, do comando do policiamento da capital e empresários, a polícia militar anunciou que vai intensificar o trabalho da Rotam, Giro e Batalhão de Choque nas ruas do centro. Bordando as pessoas, identificando, retirando de circulação aí as pessoas que têm algum mandato de prisão contra si, os portos que têm ilegal de arma de fogo. Então tudo isso aí faz parte desse trabalho preventivo. Nós, a polícia militar, precisamos também que o cidadão participe sempre de nossas ações pra que a gente possa realmente posicionar o nosso policiamento da melhor forma possível e da forma que é necessária para o atendimento dos anseios do cidadão. Os comerciantes se comprometeram a reforçar a segurança interna nas lojas e colaborar com a polícia. Mas também pedem mais policiais nas ruas. O pessoal responsável pela área de segurança deve adotar todos os meios possíveis no sentido de nos dar tranquilidade. Porque queremos trabalhar e queremos, acima de tudo, na condição de cidadão, termos uma vida tranquila e em paz. A gente tem condição de colaborar, inclusive cedendo imagens de nossas câmeras. Isso já existe, até um site próprio pra isso, que é o www.olhodovarejo.com.br e é onde o empresário pode colaborar substancialmente enviando imagens que possam elucidar algum crime ou algum delito que tenha captado por essas câmeras. A Secretaria de Segurança Pública pretende realizar novo concurso para contratar mais policiais ainda este ano. Nós temos hoje um déficit muito grande na Polícia Militar e na Polícia Civil. Nós devemos realizar esse concurso agora no primeiro semestre e, se Deus quiser, no segundo semestre nós já teremos esses policiais trabalhando a favor da sociedade. Aí falou o Secretário de Segurança Pública em exercício, Thales Jaime, já que o secretário João Furtado Neto está afastado esses dias, está em viagem. E agora a situação é a seguinte, gente. No centro de Goiânia, nos últimos meses aí, surgiu realmente um alvoroço por conta do aumento de crimes. Principalmente assaltos ao comércio, roubo também e o tráfico de drogas, infelizmente. Agora, no final do ano teve a saídinha de Natal de Ano Novo. Com certeza tem elemento a mais por aí nas ruas da capital, nas ruas centralizadas de Goiânia, que deveriam estar presos no semiaberto e que estão aí, ó, circulando 24 horas por dia, aterrorizando o pessoal do comércio, que pagam uma carga tributária pesadíssima. Uma das mais terríveis do mundo é a carga tributária do empresário brasileiro, de um comerciante brasileiro. Agora, eles têm força, muita força social para poder batalhar, realmente chamar mais policiamento, mostrar o problema e cobrar mais providências aí das autoridades. O centro de Goiânia está muito difícil. Você passa, durante o dia tem assalto, poucos dias atrás, poucos dias atrás, aqui coisa de 15 dias atrás, eu estava passando na região central e vi ali numa esquina da região central ali, marginais correndo com a bolsa de uma mulher, polícia atrás. Está terrível, gente, está muito terrível mesmo a situação do centro de Goiânia hoje. Muito bem.